Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo, galerinha Então, por favor, deixa o seu like aqui embaixo, sério, é muito importante e não custa nada pra você, beleza? Porque se você deixar o like, galerinha, eu vou tá respondendo, eu vou chegar nos comentários, eu tô dando um coraçãozinho Então, meu, deixa o like, porque eu vou ver se você tá deixando o like, se você não tiver eu não vou responder não, hein? Então, beleza? Então, deixa o like aqui embaixo, galerinha Eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre uma coisa, bom, eu tô querendo conversar algumas séries no canal Podem ficar tranquilos, que Saruto e Boruto vai continuar, beleza? Mas algumas séries novas, sei lá, sabe? Eu tava querendo, por exemplo, começar uma série de Dragon Block Dragon Block, o que vocês acham? Você acha que ia ser legal? Acho que não ia ser legal? Eu queria voltar também com Pixelmon, não sei se vocês gostam ainda de Pixelmon, se vocês não gostam, sabe? E eu também queria começar uma série, galerinha, tipo assim, onde eu, Wolf, eu vou até falar com a minha voz, sabe? Onde eu, Wolf, galerinha, seria tipo assim, é... como que eu posso falar? Eu seria um ninja, tipo assim, eu estaria entrando numa escola ninja, tá ligado? Aí não teria nada a ver com o Boruto, com o Saruto, seria a minha aventura, tipo assim, no mundo de Naruto, por exemplo, sabe? Porque eu gosto pra caramba de Naruto, essas coisas Então eu queria que vocês queriam, sei lá, tipo, uma série da escola ninja Onde eu, Wolf, seria o personagem principal Deixa aqui nos comentários se você quer essa série, beleza? Se você quer essas séries aqui, digita 1 E se você não quer, digita 2, galerinha, digita 2 E comentar o porquê você não quer e o que que você quer ver, tá ligado? Tipo, se você quer essa série daqui que eu comentei, digita 1 e fala o que você quer que eu vou fazer, beleza? E se você não quer, digita 2 e digita o que que você gostaria de assistir, tá ligado? É só isso que eu tô pedindo pra vocês e também o like, demorou, galerinha? Então se vocês quiserem, meu, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal Também ativa o sininho porque vai ser muito importante pra vocês, galerinha E hoje vamos ter mais um episódio de Saruto hoje, beleza? Então fiquem ligados aqui no canal Então é isso aí, fiquem com o vídeo agora que tá muito legal, valeu, falou e tchau! Ai meu Deus do céu, mais um dia que tem que ir pra aula, né? Ai, às vezes eu acho que se a aula fosse, sei lá, de tarde, seria muito melhor A pior coisa que existe no mundo é ter que acordar cedo Ainda mais pra ir pra aula, ai, mas tudo bem, né? Pelo menos eu vou ver o Mitsukimaru, vou ver os meus amigos e tudo mais, né? Ai, ai, cadê meu pai? Cadê meu pai? Sério, diz que ele deve estar usando o meu dinheiro uma hora dessa Cadê ele? Que ele não tá em casa Meu pai nunca acorda cedo uma hora dessa Ui, cadê ele? Cadê meu avô? Ai, ai, a Naomi tá ali, a minha mãe também Ai, deixa ela ali A Naomi não é pra aula falar nisso? Ai meu Deus, ela que serviu Ai, eu vou sozinho mesmo Não vou esperar ninguém E vou ir pra aula mesmo, tá? Ai, ai, não queria ir, não queria ir hoje Mas tenho que ir Tá, hoje eu vou ter que falar algumas coisas com meu pai Porque não pode ficar as coisas desse jeito Não pode, mas antes eu vou falar com meu avô O que que o meu avô acha de tudo isso? O que que ele acha que tem esse negócio aí? Qual a opinião dele? Porque eu acho que não pode ficar assim, né? Eu acho, né? Mas, né? Ele é meu pai Eu não posso contrariar ele, né? Ele é rocante O que? Mas ele vai ver Ele vai ver Ele vai ver O que que é uma pessoa birrenta? Ai, ai, viu? Meu pai às vezes me surpreende Nossa, tem um cavalo ali na caixa do meu avô Eu não quero saber por que que tem aquilo ali Tudo bem Ai, ai Daqui a algumas semanas tem a prova também, né? Ui, meu Deus Eu tô ficando arrepiado Só de pensar Pera aí Ou eu tô com muito sono Ou eu tô muito louco Ou eu tenho... Pera aí Eu não lembro de ter feito nenhum clone hoje Tipo, eu acabei de acordar Só se o meu corpo tá fazendo clone sozinho Isso não é possível Isso não é possível mesmo Por que que tem um monte meu ali? Ai, alguma coisa tá acontecendo Ei, vocês são meus clones, né? Vocês fizeram... O que... Vocês não são... Por que de mim? Eu tô se sentindo O chakra de vocês não são igual com eu Oi, Charuto Olá Então você é o verdadeiro Você é o que a gente tem que eliminar, né? A gente é muito parecido com você Você tá vendo? Mas a gente tem algumas habilidades Que você não tem, por exemplo Como, por exemplo Bloquear os seus poderes do Sharingan O quê? Isso é verdade Eu não tô conseguindo ativar os meus olhos Como vocês estão fazendo isso? Como vocês estão fazendo isso? Como vocês estão fazendo isso? Você vai descobrir Na verdade, você não vai não Porque agora A gente Eu, na verdade Vou ser o verdadeiro Saruto Você não vai ser mais o verdadeiro A gente vai destruir você E ocupar o seu lugar Aqui nessa vila Ah, como se eu fosse Deixar vocês Pegarem o meu lugar Ai, que tipo de habilidade é essa? Quero ver os poderes do meu Sharingan Ai, que tipo de habilidade são essas? Eu não sei Agora, vamos ver se você consegue fazer isso Ah O que que você fez? Você Você simplesmente parou o tempo Ai, eu tenho muitas habilidades, Saruto Que você nem imagina Meu Deus Que tipo de poderes são esses? Que tipo O que que vocês conseguem fazer? Mas eu sei de uma coisa Todo dojuto Tem o seu ponto fraco Todo dojuto Tem o seu ponto fraco Ah Shidori Todo dojuto Tem o seu ponto fraco Se ele acabou de usar Dois dojutos Quer dizer que um já tá Meio que tipo Dando liberdade Para o seu utilizado Então eu posso utilizar Isso Olha o negócio dele Tá, um já foi Um já foi Eu tenho que tomar cuidado Eu tenho que tomar muito cuidado com eles Eu tenho que tomar muito cuidado Se um anula o meu Sharingan E o outro E o outro para o tempo Eu tenho que esperar Ele utilizar um E o outro para utilizar eles Tá Derrotei mais um Meu Deus Que tipo de cara são esses? O que eles estão? Eu vou derrotar vocês De uma vez por todas Eu sabia Eu sabia que todo dojuto Tem o seu ponto fraco Ué, cara Para onde eles foram? Para onde eles foram? Eles foram derrotados? Eles foram derrotados? Não é possível Será que eles foram derrotados mesmo? Aí eu vou para a escola Depois eu vejo isso Depois eu vejo Se eles realmente foram derrotados Mas que é muito estranho É Que é muito estranho Vários meus Com várias habilidades diferentes Se me atacarem É estranho mesmo Nossa, ainda bem que esse aula acabou Meu Deus do céu Tá Eu preciso saber O que são esses livros Que vieram daqueles sarutos Que casa é capaz de parar o tempo Ou voltar no tempo É raro entre os dois juntos Porém assim que você possui Você pode nunca mais poder controlar Quando ele aparece ou desaparece Então era assim que aquele cara Conseguia parar o tempo Não era meio que voluntário Ele podia controlar Mas era meio que difícil Tô entendendo É capaz de anular o poder dos três olhos Porém só o Kizou pode parar Kizoumo Kizoumo Eu nunca ouvi falar desse Desse do Jutsu Eu não tô entendendo muita coisa Ai meu Deus do céu O Noruaka Kahn tem a capacidade de anular o poder De qualquer evolução do Sharingan Caramba Então isso daqui quer dizer que Aqueles olhos deles Eram meio que poderes Que conseguiam anular meu Sharingan Meu Deus do céu Eu tenho que tomar muito Ai O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Tá com uma força muito grande Vindo de cá Por que? Era aqui que eles estavam Será que eles só desapareceram? O que que aconteceu? Pera Pera Eu tô até lento Ai meu Deus Que vida acontecendo aqui Meu Deus Meu Deus O que que é isso? O que que é isso? Calma Kizaki Noruagaka E Yotsuko Numusasikou Não sei pronunciar isso certo Será que esses livros Quer dizer O que cada um desses olhos faz? Meu Deus do céu Como que esses caras Tinham esse poder? Como Eu não tô entendendo muita coisa Como que tinha Sarutos Que tinham essas habilidades? Eu não tô entendendo Eu preciso pesquisar um pouco Tá Eu vou pra casa Vou pesquisar E depois eu vou fingir Que nada aconteceu Pro meu avô Nem pro meu pai Só depois que eu achar Alguma coisa Eu vou falar com eles Tá É isso mesmo Tá Eu preciso ir pra casa Então que eu preciso descobrir O que que é isso? O que que são esses olhos? E por que? Por que que eles estavam De alguns clones meus? Eu preciso realmente descobrir O que que tá acontecendo Aqui em